Por que Bolsonaro tem medo de sexo, ou seja, por que ele tem medo que na escola as pessoas tenham orientação sobre comportamentos, ou seja, sobre modos de ser, e a sexualidade está incluída em modos de ser, por que ele tem medo disso? Será que ele tem medo que os professores ensinem que não se deve fazer sexo com os animais, que isso é um estupro, porque ele fazia? Será que ele tem medo que os professores ensinem que não é para fazer isso? Será que ele tem medo que os professores ensinem às crianças que na relação sexual é preciso respeito mútuo, porque ele não respeita as mulheres? Ele chega a empurrar mulheres, a xingar mulheres? Então, talvez ele não entenda que na relação sexual, onde há mais intimidade, mais ainda se deve haver respeito, porque não é o que ele faz. Então, ele não quer que os professores ensinem o certo. Por que será que o Bolsonaro tem tanto medo assim de sexo? Mas, ao mesmo tempo, ele está sempre de beijos e abraços com uma pessoa que banaliza o sexo, que é o seu deputado, agora deputado, Frota, que é ator pornô. Eu não tenho nenhum moralismo contra a pornografia, eu não sou contra a pornografia. Mas, eu sei muito bem, aliás, tenho posição contrária a grupos de feministas, certos grupos, não todos, que condenam a pornografia, porque dizem que é um desrespeito à mulher. Não, calma lá. Há pornografia e pornografia. Eu não gosto de censura. Eu não gosto de censura. Quando começa a censurar a pornografia, começa a censurar outras coisas também. Então, pela censura, eu não vou. Mas, eu sei muito bem que a pornografia, ou pelo menos uma boa parte da pornografia, ela se sustenta por um moralismo barato da direita, dos conservadores, que são aqueles mesmos que, no passado, diziam assim, ótimo que tenha casa de prostituição. Por quê? Porque as prostitutas, é para nós irmos lá, pagar, bater nelas, humilhá-las, fazer o sexo que nós não podemos fazer com nossas esposas. Ou seja, há uma grande divisão, o que é mulher e o que é esposa. A esposa se identifica com a mãe, a mulher se identifica com a vagabunda, aquela que eu uso. Muitos desses homens não conseguem fazer sexo com as suas mulheres, com as suas esposas, simplesmente porque, se elas gozarem, eles ficam apavorados. Eles ficam simplesmente apavorados. Eles não estão preparados para enfrentar de igual para igual na cama as mulheres. Então, eles precisam submeter outras. Quantas e quantas cidades do interior, no passado, e ainda existe isso, os delegados protegiam a zona de meretrício, não porque eles eram bonzinhos ou porque eles entendiam que aquilo era uma profissão. não, eles faziam aquilo como um gueto, como se cria um gueto. Para quê? Para que eles pudessem glorificar e purificar aquelas esposas suas que não gozavam. Esse tipo de relação, esse tipo de banalização, eu conheço muito bem. Conheço muito bem. Nós sabemos muito bem como que os conservadores adoravam que seus filhos se esfregassem nas empregadas domésticas, principalmente as negras, fizessem filhos nela, abandonassem esses filhos, humilhassem essas moças, mandavam embora quando engravidavam. Ao mesmo tempo, para proteger o quê? A menina que brincava ao lado dessa pré-adolescente ou dessa adolescente que era a filha deles. Sabe, gente, estudar sexualidade, estudar antropologia, fazer com que as crianças tenham práticas saudáveis. Não é sexualizar precocemente a criança. É educar a criança para ir participando de estágios da vida, estágios estes, onde entram, em algum momento da vida, relações sexuais. Relações assexuais, que de preferência devem ser relações amorosas, por que não? Mas também podem ser relações de divertimento, por que não? O grande problema é não cair na situação que esses conservadores sempre se utilizaram, que é usar dos humildes como apetrecho de divertimento no sexo e depois descartá-los. Eu tenho muitas histórias para contar, gente, e acho que cada um de vocês tem a respeito dessa gente. A respeito de gente que não paga pensão para os filhos, a respeito de gente que adora falar da palmada pedagógica, porque na verdade senta a mão nos filhos, a respeito de gente que vive condenando a pedofilia, mas que ataca sobrinhas, pré-adolescentes, pessoas que ainda não compreenderam o que é o sexo, uma boa parte dessa gente é altamente conservadora em termos políticos. E se você começa a conversar numa roda, sai do ambiente público, começa a conversar numa roda de bar com bolsonaristas para você ver o tipo de mentalidade que essa gente tem em relação à mulher, em relação ao sexo e essa mesma gente, essas mesmas bolsonaristas que são loucos para condenar estuprador, são eles próprios, eles próprios, gente. Pessoas que adoram subjulgar mulheres, principalmente se são mulheres negras e pobres da periferia. Há mulher para se subjulgar, para transformar em puta, e há mulher para casar. Quantas vezes a gente não escutou isso desses conservadores, desses bolsonaristas? Quantas vezes? No passado, milhares. No presente, com essa gente, a mesma coisa. É como se eles vivessem na Primeira República ou no Império. Eles pensam a mesma coisa. Tudo bem que agora não tem mais a mulher virgem, mas não mudou nada na relação que eles têm com a mulher. Há aquelas para casar e há aquelas que eles determinaram que devem ser postas na berlinda para viverem nas zonas, nas zonas de meretrício ou como garotas de programa. Eles determinam isso. Com o dinheiro. Não é a sexualidade livre. É o poder do dinheiro desses conservadores. Quantos e quanta gente eu, nessa carreira de professor, vi a garota, no curso superior, com 17 para 18 anos, com a sua amiga e o pai dela com um amigo. Este amigo prostituía a amiga levada em casa pela garota. Classe média, gente. Não pobre. Classe média. Você fala assim. Ah, a garota que quis. Gente, quando se tem 16, 17, 18 anos e se está no auge da beleza, qualquer má informação leva as pessoas a se entregarem de maneira besta. E depois se arrependerem. Se arrependerem porque são subjugadas. Se arrependerem porque são secundarizadas. E principalmente se arrependerem porque o moralismo barato depois as exclui. Veja só. Nós sabemos quem são essas pessoas. Nós sabemos muito bem. Nós sabemos muito bem como funciona. Como funciona aquele empresário rico que acha que pode dar uns tapas na cara das mulheres porque o seu dinheiro vai comprar o silêncio delas. Você pensa que isso... Você pensa que Luísa Brunet é... É todo mundo? Não. Muita gente se cala. Muita gente tem vergonha de depois chegar para o pai e dizer não, meu marido está me batendo. E essa gente, esses bolsonaristas, eles batem. Eles batem. A pretensa ideia de punir estuprador para proteger a mulher não tem mentira maior que isso no meio dos fascistas e dos bolsonaristas. Não tem mentira maior que isso. Porque na verdade eles têm um desprezo fundamental. A maior parte deles, 90% dos bolsonaristas... Não estou aqui dizendo quem votou no Bolsonaro. Estou dizendo bolsonarista. Aquele fanático pelo Bolsonaro. 90% dessas pessoas acham que quando uma mulher foi aviltada por um homem é porque ela, mulher, se insinuou ou estava vestida de um jeito que permitiu ao homem abordá-la. Sexualidade nas escolas é para evitar gravidez precoce. É para evitar doença. É para mostrar que o sexo e o amor estão em um jogo dialético que é importante conhecer. É para entender do corpo humano e da alma humana. Por isso que é um tema transversal na escola. Para que o médico, para que o pedagogo, para que o psicólogo, para que o professor de história, para que o professor de filosofia, todos eles possam colaborar com uma criança para que ela saia, para que ela não se torne um bolsonarista e vá estuprar a galinha. A coisa mais linda do mundo é o sexo, gente. Mas não para o Bolsonaro. Porque ele se acostumou àquela frase que ele mesmo diz. Não havia mulher naquele tempo, então eu fazia sexo com os animais. Sexo para ele é colocar o pênis dentro de um buraco. Isso que é sexo para ele. Nada mais além disso. Ele é o cara que não tem a mínima noção do que é o amor homossexual. Aliás, não tem a mínima noção do que é o amor. Ele acha que o amor homossexual é queimar a rosca, que é uma penetração anal. Isso é o amor homossexual para ele. Ele não entende nada de companheirismo, ele não entende nada de paternidade, ele não entende nada de como homens e mulheres podem se gostar por se gostar de pessoas. Às vezes eu tenho dó de uma pessoa como o Bolsonaro e com os bolsonaristas. Eu só não tenho dó porque eu sei que eles são fascistas e que eles são perigosos. É isso, gente.